Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site. E amanhã, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Bom, foi no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, no 10 de dezembro, lá de 1948, que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, assinado pelos Estados-membros da ONU, defende em seu primeiro artigo que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Bom, nesses 65 anos da Declaração, infelizmente, inúmeras vezes o mundo testemunhou violações desses direitos básicos. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre direitos humanos aqui no Brasil. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Sueli Belato, que é vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, conselheira da Rede Social de Justiça de Direitos Humanos, e uma das organizadoras da 14ª edição do Relatório de Direitos Humanos no Brasil. E também conosco está aqui o Adriano Dias de Melo, que é coordenador da ONG Com Causa. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então, aproveite para tirar todas as suas dúvidas e contar para a gente o que você entende por direitos humanos. Participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela internet. Então, primeiramente no Facebook, você pode acessar facebook.com.br Canal Futuro Oficial, mostrar na tela para você aqui, que você já pode entrar e ver aqui que tem mais de 100 mil curtidas no nosso perfil. Você pode também dar o seu like, curtir e mandar a sua participação para a gente aqui pela página do Facebook. Tem também no microblog twitter.com.br Canal Futuro, ou então o nosso perfil que é arroba Canal Futuro. Ou, se quiser, pode ligar para a gente no bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Bom, quero começar ouvindo de vocês que se dedicam a trabalhar com direitos humanos. De que forma vocês percebem o envolvimento do brasileiro ou a percepção do brasileiro em relação a direitos humanos? Sueli, primeiro você. A rede social já está na sua 14ª edição e vai alertando os perigos ou a falta de concretude da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós ratificamos desde o início a declaração, mas vemos que a proteção de vida, desde a criança até a idade final da vida, ela se encontra ainda ameaçada, ainda que nós tenhamos significados avanços. Bom, a Sueli citou aqui a declaração, também li um trecho no começo. É muito fácil você ter acesso ao texto na íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Basta você procurar aí no próprio site do Ministério da Justiça. Vamos colocar na tela aí para você poder aqui na íntegra todos os artigos, inclusive o primeiro que eu li aqui que todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos e dignidade, e tantos outros, então, para você se informar e poder ver de que forma você também avalia na sua comunidade, no seu contexto aí como a aplicação desses direitos está acontecendo. Quero ouvir do Adriano, como você avalia a percepção do brasileiro, o envolvimento do brasileiro em correr atrás desses direitos? Ainda existe, eu posso dizer, um preconceito em torno da palavra direitos humanos. A gente, na Concausa, que atua muito diretamente com vários setores da sociedade, seja com as polícias, seja com o cidadão, a gente percebe que quando ocorre alguma situação emblemática, como, por exemplo, o recente episódio do helicóptero com o narcotraficante matemático, abre-se toda uma discussão que, na verdade, é pequena naquela frase em que direitos humanos é coisa de bandido. E, geralmente, às vezes, quem reproduz esse discurso é aquele da ponta, aquele lá na comunidade, que também se vê violado, não só na questão da violência letal, não só na sua integridade, na sua vida, mas, às vezes, os seus direitos mais básicos, de acessar uma educação de qualidade, de ter uma moradia digna, de ter acesso à sua cultura, celebrar a sua cultura. Então, na verdade, a gente encara que ainda existe esse entendimento que não é à toa. Eu acredito que, toda vez em que se abre uma discussão em que os direitos humanos vão mais para a sociedade, sempre vêm ondas em que se apequena novamente, levando essa discussão, não, é para o bandido, é só para aquele que sofre uma violência. Muito pelo contrário, a gente não é uma questão de vida. Eu acho que isso que a gente tem que nos empenhar para propagar. Muito bem. Eu vou mostrar para você agora, de casa, um site que é o social.org.br, onde você pode ter acesso, na íntegra, ao relatório que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é o relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, no Brasil, esse aqui datado do ano de 2013. Aqui no site, você está vendo aí, já está na sua tela, você pode ter todas as informações sobre esse e outros relatórios publicados pela rede social. Não deixe de acessar. Aqui na minha mão está a versão impressa, que eu vou mostrar para você a capa, com esta bela foto aqui em preto e branco. E eu quero ouvir da Sueli, que é relatora, de que forma valia. Então, esse relatório de 2013, os principais avanços que a gente pode identificar no Brasil em aplicação dos direitos humanos, Sueli? Então, nós sabemos que os últimos governos tiveram um esforço nas políticas públicas para ter uma diminuição das desigualdades sociais. Redução da pobreza, da miséria. A redução da pobreza, a Bolsa Família, alguma forma de recompor minimamente a desigualdade que nós estávamos aí suprimitidos. Por outro lado, há um modelo econômico que a rede social alerta, que é um modelo que não garante a integridade desde o nascituro até o mais velho. Por exemplo, a questão do modelo implantado na agroindústria. O uso do agrotóxico, como o Brasil vende, disseminando, e principalmente os recém-nascidos ou ainda em estado de feto, são os mais atingidos pelo uso do agrotóxico. Esse é um modelo que não traz uma qualidade de vida compatível com o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos propaga para todos os cidadãos e cidadãs. Muito pelo contrário. Nos vulnerabiliza, nos torna mais dependentes de um modelo econômico, inclusive, e traz, certamente, problemas de saúde de grave proporção desde o recém-nascido e hoje está confirmado. O livro traz alguns casos, inclusive o relatório traz, a partir de pesquisas empíricas e também investigações acadêmicas, os casos que o Brasil já sofre alarmante com o uso deste modelo. Também na educação, nós podemos dizer que também não alcançamos, por mais que tenhamos feito também alguns avanços na questão da universalização do ensino médio, mas aquele direito que é consagrado, que todos têm direito de ter escola gratuita, também não está assegurado. Se o Estado tem uma propensão a garantir o ensino fundamental e o ensino básico, sobretudo, a universidade, nós sabemos que essa realidade não atinge os desiguais que precisariam ser mais protegidos. Mas o Felipe pontuou aqui algumas áreas como educação, acesso à terra, saúde. Uma questão fundamental também, que é um direito aí declarado, é a questão da segurança e o Adriano trabalha com a Concausa, inclusive se envolveu com essa relação após a chacina da Baixada. Queria que você contextualizasse um pouquinho para quem está assistindo a gente que episódio foi esse, lá em 2005, que você acabou se envolvendo com questão de direitos humanos, Adriano. Na verdade, assim, a gente já se envolvia desde a adolescência, eu brinco que faz um certo tempo, estou com 43 anos de idade, 43, só que você, às vezes, não se entende quanto um agente, um promotor de direitos humanos. E esse episódio foi emblemático, foi no bairro onde minha família morava, foi até hoje a maior chacina do Estado do Rio de Janeiro, foram assassinados 29 pessoas, de uma maneira absurda. Mais grave ainda, foram agentes do Estado, foram um grupo de policiais que passaram a tarde no bar, saíram pela cidade de Nova Iguaçu e queimados, e abordavam as pessoas na rua, se identificavam polícia, polícia, e fuzilavam. Para quem não é que no Rio é a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. É, sim. Enfim, inclusive uma das mães hoje, a Luciane Silva, até trabalha hoje conosco na Concausa, ela perdeu o seu filho Rafael, foi uma das primeiras pessoas que foram alvejadas. Para ver a ideia absurda que aconteceu, ele estava com um colega voltando para a casa de bicicletas, os policiais pararam, fuzilaram e seguiram, não sei, foram 20, 30 pessoas baleadas, 29 mortas. Foi muito impactante para mim, como pessoa, para além de toda a comoção. Dali a gente começou a conhecer uma série de outras famílias, que aí eu falo que sempre que essa é a pior parte da Concausa. É a parte que nos dói mais, que nos consome mais. Apesar do empenho hoje, nós sermos mais promotores dos direitos humanos, e aí a gente desenvolveu recentemente várias campanhas nesse sentido, bem como a colega falou, a gente teve avanços consideráveis no nosso país, de políticas públicas. Entretanto, essa fala não é minha, isso é uma repetição, nós já temos uma população que se coloca de maneira preconceituosa, racista, homofóbica, xenofóbica, enfim, reproduz uma série de posturas que muitas vezes elas são as vítimas. A gente viu isso em várias situações. Então, voltando à questão da segurança, e a gente esbarra, lamentavelmente, ainda que nessa conjuntura de segurança pública, inclusive, um dos temas que nós propomos discutir no Fórum Mundial, a segurança pública, os direitos humanos e a conjuntura no Rio de Janeiro, numa das atividades que a Concausa propôs, ela acaba sendo de maior impacto, porque situações como aconteceu na Via Show, na Rio Sampa, é o caso dos Anjos de Realenco, a gente tem uma relação muito próxima lá com as mães, e uma série de outras situações viram que esse perfil de violência do Estado e com a gente do Estado matando, heranças aí das nossas ditaduras não resolvidas, ele é a sua ponta mais exposta, mas aonde acontecem as chacinas? Onde você não tem política pública adequada? Eu, um tempo atrás, falava, quando tinha chacina, onde não tinha asfalto, porque isso era muito comum ainda na Baixada Fluminense, nessa região metropolitana do Rio. Hoje até tem o asfalto, por mais que não seja de qualidade, não haja saneamento, e só tem o asfalto, não tem mais nada no bairro. Mas, esse desrespeito aos direitos humanos, desde, em todos os seus entendimentos, levam a essa questão mais nefasta que eu considero que é o agente do Estado assassinando. Vou mostrar para você de casa o site da Concausa, onde você pode ter outras informações sobre o trabalho da CNG, é concausa.org, aparece aí na sua tela, está aí para você acessar de casa e ter outras informações. Sueli, de que forma a violência do Estado, a violência do policial aparece no relatório? É interessante, lugar, essa fala que o Adriano faz agora, e um dos artigos das contribuições que tem no relatório, é uma contribuição da Tatiana Merlílio e do Renan Quinalha, que vai falar desse tempo novo que a gente vive nas Comissões da Verdade, que acontecem no Brasil inteiro, a parte da Comissão Nacional, a instalação... Falando em resquício da ditadura com Adriano Pompocchi. Se a declaração, ela nasce em razão de um estado de barbárie, de horror, depois das duas grandes guerras, também para nós tem um momento muito importante que é a instalação das Comissões da Verdade para também contribuir nesse saneamento causado pela ditadura militar, como o Benja anunciou o Adriano. E nós sabemos que as nossas academias policiais não passaram por nenhuma reforma. Enquanto nós não fizermos uma tarefa que faça uma meia-culpa das ações e principalmente das lições aprendidas em outras escolas que não foram escolas que privilegiaram a cidadania, a Escola das Américas, por exemplo, que foi uma das escolas matriz de ensino das nossas academias policiais de repressão, essa lição não foi passada a ponto de que a gente vê de uma forma muito estranha, depois de todas as honras prestadas pela própria Presidenta da República ao ex-Presidente da República, Jango, militares ainda se insurgirem como se eles estivessem acima da autoridade da Presidenta da República. me parece que isso é muito proporcional e muito devido a essa falta de lição de casa. Nós não fizemos as reformas das nossas instituições e é necessário que se faça para que se veja qual foi o papel que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica exerceram durante a ditadura e que escola de formação elas continuam ainda fazendo nas polícias militares. Então é possível dizer que a gente passou por um processo de reformulação da democracia no Brasil mas não temos uma política democrática? Não, ainda fala a polícia não é democrática tanto que os estudiosos de segurança pública se assustam quando ficam sabendo que o Brasil tem polícia militar. É algo que não se concebe nos países fora do Brasil como é A própria abordagem do policial. Por quê? Porque a polícia militar é aquela que trata do inimigo interno e quem é o inimigo interno hoje? é o pobre é o negro é a prostituta que continuam sendo o alvo se antes foi os estudantes os subversivos compreendidos assim pelo regime militar hoje é essa classe mais vulnerável que ameaça como se fosse um inimigo interno a ser combatido pelas polícias. Nós precisamos fazer realmente essa tarefa porque existem também agentes públicos policiais que querem essa reforma que se sentem inclusive ameaçados por aqueles que não querem e eu acho que em nome da democracia é importante que se faça rapidamente. Bom, alguns desses tópicos que a gente está discutindo aqui vão ser também mais discutidos ainda em Brasília a partir de amanhã até sexta-feira acontece o Fórum Mundial de Direitos Humanos a gente vai mostrar o site para você de casa ter acesso a toda a programação é o fmdh.sdh.gov.br ou basta você digitar aí num buscador na internet Fórum Mundial de Direitos Humanos você vai ter acesso a essa página aqui que conta tudo sobre o Fórum programação inscrições ou se você quiser ir até Brasília acompanhar ou ainda ver aqui online muito do que vai acontecer por lá. Adriano de que Fórum então esse Fórum você falou também a Concausa participou indicando temáticas a importância de se discutir de fato a aplicação de direitos humanos no Brasil e relacionar como já disse a Sueli aqui o que acontece aqui no Brasil com outras partes do mundo para a gente pensar nos avanços ainda que são necessários daqui para frente. A Concausa foi uma das instituições que compôs esse comitê nacional nós também participamos aqui do comitê do Rio de Janeiro foram centenas de instituições do Brasil afora e mundo afora também em que proporam o formato deste Fórum ele foi provocado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pela Ministra Maria do Rosário para todas as equipes pelo secretário Bel Rocha secretária o nome dela Patrícia Barcelos então a proposta nesse Fórum em específico é realmente ampliar a discussão dos direitos humanos a própria forma de que apesar de ter sido e aí eu acho um ponto positivo ser uma iniciativa governamental às vezes a leitura mas é um fórum chapa branca não, não entendo eu acho que você ter o governo federal Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República exato tem sido provocador e o principal organizador quem hoje gerencia as logísticas a montagem eu acho um avanço considerável quando a gente imaginaria isso há 15 anos atrás 20 anos nem se fala mas 10 anos atrás mesmo 10 anos atrás do começo de um governo um viés um pouco mais progressista vamos dizer assim você teria uma dificuldade enorme de ter um governo puxando essa discussão visto como o meu colega falou das ainda setores da sociedade com grande influência política serem arredivos à discussão dos direitos humanos e a gente não está aí só debatendo a questão da memória e verdade ali está a questão da saúde sendo debatida a questão da moradia a questão com causa por exemplo está levando a discussão da alienação parental para o Fórum Mundial de maneira até onde eu saiba inédito dessa discussão uma questão de foro íntimo de certa forma entre as famílias mas também uma discussão que vai afetar na educação da criança na relação dela com a comunidade sim então assim a vastidão de iniciativas e aí na sua formação do Fórum várias dessas atividades foram sugestionadas pelos participantes e nós propomos essa questão da segurança pública que não tem como no Rio de Janeiro isso é muito forte eu reafirmo ainda é a parte mais dolorosa no Rio e em todos os estados do Brasil infelizmente sim ainda a gente tem por exemplo colegas do outro centro de referência de Goiás por exemplo que tem uma questão dificílima lá com as polícias com moradores de rua e se for fazer não tem como comparar até o pessoal de Goiás para a gente lá no encontro não, mas lá você pega uma braba na Baixada Fluminense mas poxa você falando de Goiás não é que seja pior na situação não é uma disputa mas é lamentável que a gente ainda tenha isso no Brasil porque conforme foi colocado nós não revimos nós vivemos vários fatores mas o braço armado do estado ele ainda não foi discutido não foi revisto e aí leva essas situações e só voltando só para complementar uma informação por exemplo na região que nós atuamos prioritariamente que é a Baixada Fluminense a relação lá de poder grupo de extermínio e repressão política ela sempre aduou alinhada lado a lado então já era junto e misturado como diz a gíria desde sempre quando acontece agora os fenômenos das máfias das milícias para a gente ainda estão novidades é mais sofisticado claro mas essa coisa do controle territorial o controle político isso era muito forte na região da Baixada Fluminense na região metropolitana do Rio e deve ser e é forte em várias outras regiões metropolitanas Brasil afora então acho que o fórum voltando para a gente mas também tem uma fala positiva eu por exemplo vou levar uma fala de um policial militar que tem ele entrou um policial militar depois foi para a polícia civil ele entrou para a polícia militar em 82 foi para a polícia civil em 88 posso acudir a gente falar o nome dele o espetor Jaime da Deano de Nova Iguaçu e que numa conversa que virou amigo nós conhecemos uma situação de discórdia você pode de fato generalizar dizer que todo policial tem uma postura de confronto mas é importante de fato como a Sueli pontuou aqui a gente rever o modo de trabalho da polícia a abordagem da polícia a gente está quase chegando no fim do programa tem uma questão aqui importante que chegou do José aqui para a gente pela internet eu quero fazer para a Sueli nas últimas manifestações um tema recorrente foi o transporte público aí ele pergunta gastar 4 horas por dia em um ônibus não seria um direito humano violado? é um direito humano violado sim e há experiências inclusive brasileiras que nos animam muito que muitos municípios já tem a passagem como um dever um do Estado de cumprir e um direito do cidadão aquela política de possibilitar a locomoção sem cerceamento nós já temos experiência e há projetos de lei agora no Congresso que vai ao encontro das manifestações de junho do passe livre que foram muito bem vindas dentro da nossa democracia muito bem eu vou mostrar de novo para você de casa o site do fórum onde você pode acompanhar ao longo da semana começa amanhã lá em Brasília vai até sexta-feira o Fórum Mundial de Direitos Humanos se você entrar aqui na parte de programação tem muitos palestrantes interessantes do mundo todo você pode acompanhar aqui pelo site várias discussões tem debates temáticos tem palestras conferências acho um tema importante aí para ser repercutido você acompanhar as discussões levar para a sua roda de conversa com seus amigos e que esse tema esteja mais presente no dia a dia de todos e que não seja tão distante como a gente falava aqui no começo do programa que às vezes quando se fala em direitos humanos as pessoas não se relacionam está no dia a dia de todos nós então é importante a gente popularizar essa discussão tá certo? então estamos quase acabando quero agradecer a Sueli ao Adriano por terem estado aqui comigo na Conexão de hoje obrigado para vocês muito obrigado por ter a oportunidade muito bom eu vou mostrar para você de casa agora eu vou dar um play aqui rolar umas imagens enquanto eu conto para você que a partir dessa semana o Canal Futuro apresenta uma série de programas e documentários inspirados no Dia Internacional dos Direitos Humanos com diferentes perspectivas e questões como a moradia a liberdade e a segurança pública nessa quarta-feira ou seja depois de amanhã dia 11 às 9 da noite será exibido o documentário Armados de Rodrigo McNeven que propõe um debate sobre a violência causada pelas armas de fogo e suas consequências sociais o filme também vai estar disponível na internet então basta acessar o nosso site www.futura.org.br para você ter todas as informações e poder assistir o programa e também compartilhar aí na sua rede social e divulgar entre os seus amigos tá certo? muito bem então recado dado a gente volta amanhã ao vivo às duas e meia da tarde mais um Conexão Futura e como sempre eu espero você até lá Tchau Tchau